Correto? Com isso, eu vou já começar o nosso primeiro exercício, tá? Usando o polegar, e aí você já vai acompanhar aí no vídeo como ficaria isso na partitura, não é isso? Então, o polegar, eu vou estar usando a cabeça da figura, a bolinha da figura, lá no primeiro espaço, sempre contando de baixo para cima, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, uma linha, um espaço, certo? E no primeiro espaço, lá eu vou ter, então, o polegar, que você pode acompanhar aí no vídeo. Então, vamos fazer dois compassos do polegar, tocado em semínima. Vamos entender antes, um pouquinho, o que é uma semínima. Semínima, para quem ainda não acompanhou as outras aulas aqui do site de teoria musical e não saiba disso, eu vou falar rapidamente como que funciona a semínima. São figuras de um tempo, como nossa contagem. Um, dois, três, quatro, é uma figura que bate em cima do tempo. Um, dois, três, quatro, né? Então, a semínima, ela tem a duração de um tempo, logicamente, dependendo do compasso que nós estamos tocando. Aqui no caso do samba, do pandeiro, nós vamos fazer o dois por quatro. O que seria o dois por quatro? Mole, dois tempos em cada compasso. Então, a minha contagem, na verdade, vai ficar um, dois, um, dois. Isso define o dois por quatro, nesse primeiro momento. E as semínimas são figuras que valem o tempo. Então, logicamente, dois semínimas caem em um compasso, correto? Um, dois, depois um, dois. Eu vou tocar dois compassos em semínima, só usando o meu polegar. Vamos ver? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Antes da gente entender como fica o ritmo na prática, vamos conhecer o nosso Gordofredo, que é um carinhoso nome que demos a esse metrônomo, que é um relógio que conta com o andamento da música. Ele tem uma reguinha em vários números, que quer dizer o andamento que eu quero, o número de batidas, o BPM, batidas por minuto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, em 80 BPM, e solto ele, e eu estou no acústico, né? Então, ele me dá o andamento referente a 80 batidas por minuto. Viu? Então, ele marca onde eu vou contar, né? E junto com ele, eu tenho os compassos simples. Dois por quatro, três por quatro e quatro por quatro. No dois por quatro, a minha contagem fica um, dois. Um, dois. Junto com o metrônomo, ficaria um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, né? Se fosse o três por quatro, ficaria um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Se fosse o quatro por quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Reparem também o seguinte. Uma das mãos que o maestro usa, quando ele está regendo uma orquestra, ele está exatamente marcando o quê? O andamento. Marcando o metrônomo. Ele está sendo metrônomo por todos os outros músicos que estão tocando com ele. Então, por isso que ele está regendo. E a outra mão, ele está apontando, dando dicas, fazendo o trabalho dele, alertando o naipe de sopro, vai começar a música. Geralmente, ele dá uma dica de um compasso, dois compasso antes, para os músicos já se ligarem, saberem que vai entrar o naipe, né? Mas a outra mão, ele está sempre marcando o andamento. Sempre marcando o andamento. Sempre fazendo se é dois por quatro, se é três por quatro, ou quatro por quatro. Ok? Então, vamos lá no nosso primeiro exercício, com o polegar. Dois compassos em semínima, tá? Vou deixar esse andamento de 80 bpm e vou fazer aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá, hein? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois compassos em dois por quatro, correto? Com semínima. De novo, com o polegar. Um, dois. Um, dois. Beleza, né? Facinho. A mesma coisa, eu vou fazer com a ponta dos dedos, né? Sempre tirando ela da pele. Ok? Da mesma coisa que eu fiz com o polegar, eu vou usar a ponta tirando ela da pele. Olha só. Olha só. Vamos lá. Que foi? Da mesma coisa que eu fiz com o polegar você, é? Até a próxima. Tchau, tchau.